Fala galera! Vocês lembram que o personagem principal de Um Sonho de Liberdade, o Andy Dufresne, construiu um túnel em sua cela durante 20 anos? Obviamente na vida real, esses casos acontecem uma vez a cada década, e isso se acontecem. Porém, mesmo fora das telas de cinema, existem criminosos verdadeiramente perigosos que conseguem escapar, desviando do olhar atento dos guardas durões, das câmeras de vigilância e dos cães raivosos. Sente-se confortavelmente, pois hoje contaremos as histórias mais interessantes de fugas de prisões, as quais deram origem a verdadeiras lendas. Vamos lá! Acessório Eficiente Você provavelmente já ouviu falar do campo de detenção de Guantánamo, aberto pelos Estados Unidos em Cuba em 2002 para prender os criminosos mais perigosos do mundo. Então, este lugar teve uma espécie de antecessor, que foi a terrível prisão de Alcatraz. Ela foi fechada no início dos anos 60. Inicialmente ela era destinada a prisioneiros de guerra, e depois, durante a Grande Depressão, a membros de grupos criminosos particularmente violentos. O gangster italiano Al Capone, por exemplo, passou sete anos em Alcatraz. Obviamente, as condições na prisão eram as mais severas. A segurança da instituição também era muito forte, mas de qualquer forma não havia para onde correr. Afinal, a única coisa ao redor da ilha eram as águas infinitas da Baía de São Francisco. Portanto, durante toda a história da prisão, jamais foi registrada uma fuga que deu 100% certo. Mas há uma tentativa que é particularmente lembrada pelas pessoas. O filme Alcatraz, Fuga Impossível, com Clint Eastwood no papel principal, foi baseado nela. A história aconteceu em 1962. Durante vários anos, três prisioneiros, Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin, elaboraram meticulosamente um plano sagaz para alcançarem a liberdade. Usando uma furadeira feita com um motor de aspirador de pó e uma colher de metal, eles primeiro conseguiram fazer um enorme buraco na parede da cela. Ok, mas e depois? Você deve estar se perguntando. Bem, na orla da Baía, já esperava por eles uma jangada caseira feita com simples capas de chuva. Para ganhar tempo para fazer a travessia, os homens fizeram um truque completamente maluco. Para distrair a atenção dos guardas, os criminosos astutos fizeram cabeças falsas com papel e mechas de cabelo. De longe, elas pareciam tão realistas que os guardas descobriram que os prisioneiros haviam desaparecido somente horas depois. Os fugitivos nunca foram encontrados. As autoridades dizem que eles morreram afogados, mas não se sabe ao certo. Vai saber. Talvez esses três amigos agora estejam vivendo felizes para sempre em um bangalô no litoral de alguma ilha tropical. Arma de mentira Em 2009, foi lançado o filme Inimigos Públicos, estrelado por Johnny Depp. Ironicamente, as iniciais do herói que ele interpretou eram completamente iguais às do ator. Estamos falando do famoso gangster John Dillinger. Durante a Grande Depressão, o FBI considerou este homem o inimigo número um do estado, mas o povo, ao contrário, simplesmente o adorava. Isso porque a principal especialização desse gangster era assaltar bancos, e as pessoas comuns os consideravam a principal causa da severa crise econômica. Em 1934, depois de cumprir uma pena por outro crime, Dillinger e seus parceiros roubaram o Banco Nacional. Talvez o famoso criminoso tivesse conseguido escapar se não fosse por um detalhe. Enquanto estava hospedado em um hotel, ele e seus amigos acabaram dando uma gorjeta muito generosa a um funcionário. O homem ficou um pouco intrigado com toda essa bondade, e a suspeita dele fez com que o Dillinger fosse preso pela segunda vez, agora na prisão de Crown Point, no estado de Indiana. Lá, além de algemarem os pés e as mãos do criminoso, quatro guardas armados foram designados para sua cela. Parecia que a chance de escapar era simplesmente mínima, mas não para um criminoso tão gênio quanto o Dillinger. Ele obviamente começou a planejar sua fuga desde o primeiro dia. Com um pedaço de madeira que um advogado lhe entregou secretamente, o gangster esculpiu uma réplica de um revólver e o pintou com um produto para os sapatos. E então, depois de ameaçar os guardas com a arma de mentira, ele conseguiu sair da prisão são e salvo. Mas não só saiu, ele levou um refém. Go, Brian. Brian? Go, Legs. I'll plug him right here. Open up! That's Sheriff Lillian Howley's personal car. Good. Mais tarde, naquele ano, Dillinger foi rastreado por agentes do FBI e morreu devido a um ferimento a bala bem no meio de Chicago. Materiais improvisados. A seguinte história aconteceu recentemente e ela não é sobre gangsters mundialmente famosos, e sim sobre prisioneiros comuns de uma prisão distrital de Oklahoma. Em julho de 2020, dois amigos, José Hernandes e Pablo Robledo, decidiram enganar os guardas com um truque popular no cinema, uma corda feita com os simples lençóis da prisão. A corda era tão comprida que chegou ao solo, descendo do 12º andar da instituição. Um dia, no início da manhã, os prisioneiros quebraram a janela da cela, jogaram esse equipamento salva-vidas por ela e começaram a descer. Bem, os guardas podem até não ter notado que eles estavam fabricando a arma do crime, mas não notar uma fuga tão óbvia seria demais. Um dos amigos, o José Hernandes, foi preso quase que imediatamente. Já o Pablo precisou ser procurado por mais algumas horas. Hoje em dia, eles continuam na prisão, só que sob uma supervisão muito mais severa. Trama literária Você já deve ter ouvido falar do antigo filme O Expresso da Meia-Noite, baseado em um livro do ator William Hayes. Essa história merece sua atenção, acredite. Isso porque a história da fuga de uma prisão turca descrita pelo autor aconteceu com ele na vida real. Foi em 1970, quando Hayes ainda estava na universidade. Quando o cara estava voltando de uma viagem à Turquia para seu país natal, ele foi preso inesperadamente pelos guardas de fronteira. Quer dizer, não foi tão inesperadamente. O jovem tentou sair do país com uma certa quantidade de substâncias proibidas leves. Mas, em um país com leis muçulmanas, a punição para tais crimes era muito mais severa do que nos Estados Unidos. Por isso, o estudante foi imediatamente condenado a 4 anos e 2 meses de prisão. As autoridades americanas tentaram repetidamente deportar seu cidadão, mas tudo foi em vão. Hayes tinha se consolado com seu destino, mas então houve outra reviravolta na história. Algumas semanas antes de sua libertação, o jovem foi informado de que haviam decidido mudar a sua punição para a prisão perpétua. Mas, após alguns anos, a pena foi reduzida para 25 anos. De qualquer forma, a perspectiva de passar toda a juventude atrás das grades não agradou ao jovem Hayes. Então, ele planejou uma fuga. Voltando de um trabalho público para a prisão, ele notou que havia navios atracados nas proximidades, na costa. Foi em um deles que ele subiu posteriormente, entrou em um dos botes e cortou a corda que o conectava ao navio. Por algum milagre, o cara chegou a uma cidade turca perto da Grécia, se misturou com a multidão, cruzou a fronteira e depois voltou para os Estados Unidos. Drama de prisão A próxima história aconteceu na cadeia do condado de Clinton, no estado de Nova York, e seus personagens são dois criminosos experientes, Richard Matt e David Sweat. O primeiro foi condenado a 25 anos e o segundo foi condenado à prisão perpétua. Os amigos elaboraram um plano de fuga por mais de um ano. Para isso, foram ajudados por uma costureira local, que mantinha um relacionamento amoroso com um dos fugitivos. Ela escondeu as ferramentas necessárias em um pedaço de carne e, com a ajuda de um guarda, entregou o pacote aos presos. Bem, a essa altura, eles já conheciam bem a estrutura dos compartimentos de ventilação e imediatamente começaram a fazer um túnel na parede da cela. A costureira era quem deveria tirar os bandidos do território da penitenciária, mas no último momento ela não apareceu no lugar certo. No final das contas, Matt e Sweat tiveram que viajar por 30 quilômetros por conta própria até o norte, na fronteira com o Canadá. Eles passaram três semanas fugindo, mas acabaram sendo pegos pela polícia. Matt foi baleado por se recusar a se render e o Sweat foi detido. Mais de 20 milhões de dólares foram gastos em toda a operação de busca. A cúmplice dos criminosos foi libertada há pouco tempo, depois de cumprir cinco anos pelo crime. A arte da transformação E, por último, deixamos uma história engraçada para se afastar um pouco dos assustadores dramas do mundo do crime. Ela aconteceu também em uma prisão. Para sermos mais precisos, foi no presídio municipal de Penedo, no Brasil. Um dia, o prisioneiro Ronaldo Silva bolou um plano engenhoso, usar a arte do cosplay e o dom da atuação para escapar. Para implementá-lo, o cara contou com a ajuda de sua esposa, que lhe deu tudo o que ele precisava. O homem raspou os braços e as pernas, fez as unhas, pintou os lábios com um batom chamativo, colocou uma peruca, um salto alto e um vestido leve. E como se nada tivesse acontecido, foi até a saída. E o mais incrível é que ele realmente conseguiu passar pelos guardas e ninguém percebeu a armação. Só que quando já estava fora do presídio, o carcereiro reparou no infeliz fugitivo. Isso porque seu andar supostamente feminino era muito estranho. Espere um pouco, você quer algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono? Apenas ação? Apenas aventuras? Perseguições e brigas? Confissões de amor e traições repentinas? Não acredita em nós? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação diário privado revela os segredos mais profundos. E não esqueça de se inscrever! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho